Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez, Moto G5 vs o Octel K6. Então, vai para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Moto G5, do lado direito nós temos o Octel K6, ambos rodando Android 7.1. O Moto G5 possui 5 polegadas de resolução 1920x1080, usando tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 441. Já o Octel K6 possui 6.0 polegadas de resolução 2160x1080, usando tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. O processador do Moto G5 é o Snapdragon 430 de 8 núcleos, 4 de 1.4, 4 de 1.1 GHz. A GPU é a Dreno 505. Já o Octel K6 usa o Edio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. As câmeras do Moto G5 são fabricadas pela Motorola, traseira 13 megapixels frontal 5. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30fps. Já o Octel K6 possui suas câmeras fabricadas pela própria Octel, traseira 21 megapixels com auxiliar de 8, frontal 13 megapixels com auxiliar de 8 também. Vale lembrar que tanto a traseira quanto a frontal possuem flash e a traseira grava em até 4K 30fps. O Moto G5 possui 2GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 800 MHz, memória interna de 16GB, expansível até 128. Já o Octel K6 possui 6GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna de 64GB, expansível até 128. O Moto G5 possui entrada para 2 chips, mais o cartão de memória, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLANS, 4GB funcionando no Brasil e a entrada micro USB 2.0. Já o Octel K6 possui a baia híbrida ou você coloca 2 chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.2, possui NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLANS, 4GB funcionando no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio e o biometro, com a única diferença é que o K6 possui a bússola. O Moto G5 possui a bateria de 2800 mAh, fabricada pela Motorola, com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria é removível. Já o Octel K6 possui uma capacidade de 6300 mAh, fabricada pela Bach, com uma entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, o Moto G5 possui botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte frontal, disponível nas cores cinza e ouro e um peso de 144g. Já o Octel K6 possui botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 211g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividida pelo valor do aparelho. O Moto G5 está sendo encontrado por R$ 800 e possui uma nota de custo-benefício de 56.25. Já o Octel K6 está sendo encontrado por R$ 750,00 nos links da descrição e do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 100 pontos percentuais. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, o G5 ganhou porque ele possui um PPI maior em comparação ao Octel K6, o que dá mais nitidez nas imagens. É pouca coisa, mas logicamente, seguindo a razão, o G5 ganhou no quesito tela. O processador quem ganhou foi o K6, porque o Helio P23 que vai no K6 é bem melhor do que o Snapdragon 430 que o G5 leva. Então, vitória para o K6. Na parte de câmeras, as câmeras da Octel são melhores que as câmeras da Motorola, o que garantiu a vitória do K6 no quesito câmera também, além do fato que ele ganhava em até 4K 30fps. Memória RAM e memória interna deu vitória ao K6, porque ele possui 6GB de memória RAM e 64GB de interna, enquanto o G5 possui 2GB de RAM e 16GB de memória interna. Conectividade, a vitória ficou para o Octel K6, mesmo ele sendo bastante parecido com o G5, ele possui o NFC, coisa que o G5 não tem. NFC, para quem não sabe, é uma tecnologia que permite você substituir cartões pelo seu celular. Cartão de transporte público, cartão de catraca, cachaco, você tem que passar em ponto eletrônico, por exemplo, você consegue substituir esses cartões pelo seu celular. Bateria, quem ganhou foi o Octel K6, mais que o dobro que o G5, ele possui 6.300 mAh, enquanto o G5 2.800. E custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o Octel K6 possui quase o dobro do custo-benefício comparado ao G5. Pontuação final ficou em 1 ponto positivo para o G5, 6 pontos positivos para o K6. Mas isso, quem decide é você, qual dos dois você compraria, G5 ou K6? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição, junto com alguns produtos que tem desconto exclusivo para o pessoal aqui do canal. Então, foi isso. Se você curtiu essa comparação do G5 versus o Octel K6, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto. E também tido dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link está aqui na descrição do vídeo.